Até o final desse vídeo você vai entender o que você precisa fazer para conquistar novos clientes e os quatro passos necessários para você dobrar as suas vendas. O que acontece? Muita gente acredita que vendas é algo muito complexo, que você precisa ter softwares mirabolantes, que você precisa investir em ferramentas, dominar marketing, saber mexer nas redes sociais, ou até mesmo que ou você nasce vendedor, ou você é um vendedor nato, ou você nunca vai conseguir ter sucesso em vendas, ou você nunca vai conseguir vender. Bom, vendas é sem dúvida nenhuma um dos pontos mais importantes da sua empresa. Ou você domina o processo por trás da conquista de novos clientes, ou você nunca vai conseguir ter um negócio próximo, nunca vai conseguir crescer. Boa parte das pessoas que me acompanham me mandam mensagem falando Tiago, hoje eu só vendo para os meus amigos, ou eu dependo de indicação, ou eu só vendo para a minha rede de contatos. O que acontece quando você faz isso? Você passa a ter um departamento comercial que responde, um departamento comercial criativo, um departamento comercial que não domina se vai crescer, se vai bater meta, ou se vai conseguir chegar no resultado que você busca. Ou você dá atenção e transforma isso em algo prioritário dentro do teu negócio, ou eternamente, você vai ser um coadjuvante dessa história. Você vai ficar dependendo de que algo externo à tua empresa aconteça para que você possa ir bem. Você depende do vento. Se a maré está soprando a favor, você está tendo resultado. Quando o vento para, ou quando ele soprar contra, você vai ter um problema. E normalmente, quando você não controla essas variáveis, você tem uma chance muito grande de quebrar a tua empresa. Na verdade, muita gente vê o Tiago como referência, sabe que a gente ajuda as mais importantes empresas, que a gente toca projetos em verdadeiras referências de crescimento, e mesmo assim, não entende que nem sempre foi assim. Nem sempre a Growth Machine, que hoje está sendo uma referência de crescimento, teve todo esse sucesso. Nem sempre o Tiago teve esse resultado. Na verdade, a primeira vez que eu tentei empreender, foi uma história muito triste. A gente criou um software, a gente fez uma vaquinha, desenvolvemos o produto, me juntei com mais duas pessoas, fomos atrás, começamos a vender no primeiro momento. Vendemos para quem a gente conhecia, para a nossa rede de relacionamento. Pegamos esse pequeno resultado que a gente tinha, investimos na empresa, trouxemos vendedores, e aí íamos atrás de conseguir conquistar novos clientes. O que aconteceu é que a gente não sabia como fazer isso. Quando a gente bateu no teto do nosso relacionamento, e batemos no teto da indicação, a gente via o nosso custo não bater com a nossa receita. Mês após mês, as contas não fechavam, e a gente ia acumulando cada vez mais dívida. Paramos de pagar imposto, pegamos empréstimo no banco, chegamos a um ponto ali que não tinha mais o que fazer. Cada sócio foi para um lado, eu fiquei com a dívida, esse aprendizado me custou mais de 300 mil reais, isso me quebrou, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, meu relacionamento foi para o saco, quase perdi a minha família, acumulei uma dívida enorme nos meus cartões de crédito, foi usando eles que eu consegui pagar as contas de casa. Com certeza esse foi o momento que eu cheguei no fundo do poço, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi um momento que eu me senti um completo fracasso, porque simplesmente aquele meu sonho de empreender, ele tinha acabado, tinha acabado e custado muito caro esse aprendizado. Ali, eu entendi uma coisa muito importante, ou eu dominaria, ou eu entenderia o que é necessário fazer para vender mais, para conseguir ter mais clientes, ou eu nunca conseguiria ter o meu negócio. Eu aceitei o emprego, que me permitiu pagar essas dívidas, começar a pagar essas dívidas, fui trabalhar e fui estudar. Quem sabia vender? Quem estava tendo sucesso com vendas? Quem estava conseguindo trazer clientes na quantidade que gostaria? Fui para dentro das maiores referências, estudei com os maiores especialistas em vendas do Brasil. Entendi o que eles faziam de diferente, entendi por que aquele meu primeiro negócio não tinha dado certo. Organizei tudo isso dentro de um passo a passo, que hoje eu chamo de dobrando vendas, que é um framework completo, uma estrutura completa do que você precisa fazer para conquistar clientes no volume que você precisa. Isso me permitiu, no primeiro momento, transformar essa empresa que eu trabalhava, depois assumir uma outra operação maior e finalmente fundar a Growth Machine. Eu consegui pagar 100% dessas dívidas e conseguir levar o meu padrão de vida, a minha qualidade de vida, o meu tempo com a minha família para um outro patamar a partir do momento que eu apliquei. Esse mesmo processo, essa mesma estrutura que me permite hoje ter uma empresa que funciona independente da minha presença. Só para você ter uma noção, hoje eu tiro férias a cada dois meses. Eu consigo viajar, eu consigo aproveitar o tempo com a minha esposa, eu consigo aproveitar o tempo com a minha família, sem precisar trabalhar 14 horas por dia, sem precisar respirar 100% da minha empresa. Ela funciona, eu estando lá dentro ou não. Meu time vendeu mais sem eu estar presente do que quando eu estou presente. Na verdade, no último mês, a gente teve um recorde de vendas. E foi um recorde histórico. A gente nunca tinha fechado tanto negócio quanto a gente fechou esse mês. Tudo isso graças a um processo, graças a ter uma estrutura. Mas o que é isso, Tiago? O que é essa estrutura? O que eu preciso fazer para ter esse mesmo processo dentro da minha empresa? Basicamente, existem quatro passos muito importantes que modificam empresas que têm sucesso e de empresas que fecham as suas portas. Primeiro de tudo, você tem que ser capaz de chegar na frente do cliente. Você tem que saber como você aborda esse cliente. De que maneira você vai fazer para conseguir trazer mais clientes para o teu negócio e não depender apenas do teu relacionamento e apenas das indicações. Na verdade, você precisa de uma estrutura, de um passo a passo, que te permite ter sucesso nessa abordagem e que te permita chegar na frente daquela pessoa ou daquela empresa que você sempre sonhou em fechar negócio. Bom, abrir a porta é um passo muito importante, mas ele não é suficiente para garantir que você vai crescer, garantir que você vai chegar no resultado que você quer. O próximo passo é você entender a necessidade desse cliente. É você conseguir investigar o que tem de errado ali dentro. Quais são as oportunidades de otimização que existem. De que maneira o teu produto, o teu serviço, a tua entrega pode transformar a vida daquela pessoa que você está interagindo. Nesse momento, a gente está falando de você mapear necessidades. De você entender a fundo quais são as necessidades do seu potencial cliente. Entendi, agora eu preciso criar uma ponte entre o cenário que ele se encontra e o mundo ideal. Você vai desenhar para ele como que ele se transforma. Nesse momento, muita gente fala do produto, muita gente fala da característica, muita gente fala de coisas técnicas relacionadas ao serviço. Mas não necessariamente é isso que o teu cliente compra. Ele não quer a complexidade, ele quer a solução. Ele quer aprender o que vai acontecer com ele a partir do momento que ele te contrata, a partir do momento que ele fecha o negócio contigo. Então, se você ficar falando das características técnicas, você vai influenciar muito pouco. Se você fala da transformação que você entrega, se você mostrar a solução que você permite com que ele conquiste, o teu jogo muda radicalmente. Por último, você tem que ser capaz de negociar. O cliente sempre tenta puxar o teu preço para baixo. E cada vez que você dá desconto, você está deixando o dinheiro na mesa. É possível que você negocie maximizando o valor para as duas pontas, ajudando o teu cliente a ter mais resultado e ainda garantindo o teu resultado financeiro. Garantindo que você não precisa nunca mais dar um centavo de desconto. Tudo isso, uma vez implantado dentro do seu negócio, vai fazer com que você domine o processo por trás da conquista de novos clientes e vai permitir com que você dobre as suas vendas num espaço de tempo muito curto. E, cara, isso é ter uma empresa que funciona sem você estar lá. Isso significa você ter tempo para se dedicar a outros projetos, você ter tempo para a tua família, você melhorar a tua qualidade de vida, você ter a remuneração que você sempre sonhou e conquistar esse teu sonho de ir para um próximo nível. Seja você um vendedor, seja você um dono de uma empresa, seja você um gestor de vendas, é possível organizar melhor esse departamento e, com isso, passar a ter mais resultado. E, cara, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar menos e ganhar mais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar contigo agora. A gente estruturou cada um desses passos dentro de um curso, onde você vai aprender a dominar a ciência por trás da conquista de novos clientes. E o que acontece? Esse está sendo um lançamento muito especial para a gente, porque a gente vai abrir a primeira turma dobrando suas vendas. E, pensando nisso, a gente preparou uma série de bônus exclusivos que vai tornar a tua empresa numa verdadeira máquina de conquistar resultados, uma verdadeira máquina de crescimento. Vai te permitir ter 100% de controle sobre o seu departamento comercial e levar a tua performance, levar o teu resultado financeiro, levar a tua qualidade de vida para o próximo nível. Então, muito importante, o curso Dobrando Vendas é um curso focado em pessoas que querem aumentar resultado. E a gente preparou uma estrutura muito específica para te ajudar a aprender tudo o que você precisa e colocar em prática em muito pouco tempo e colher resultados que vão transformar o teu negócio. Primeiro de tudo, se você não souber como a venda acontece, como o processo de vendas acontece, dificilmente você vai conseguir influenciar. Você precisa entender o que tem que acontecer dentro da tua empresa para que o teu cliente esteja satisfeito, para que ele se torne um cliente do teu negócio. Segundo, você tem que entender como é que você prospecta, como é que você chega na frente de potenciais clientes iguais aos seus clientes que trazem mais resultado. Uma vez que eu entendi, que eu cheguei na frente dele, como é que eu me conecto? Como é que eu quebro as barreiras que deixam ele inseguro se você, de fato, vai ajudar ou não? Me conectei, gerei confiança, criei empatia na outra ponta, agora eu tenho que mapear as necessidades. Quais são as oportunidades e os problemas que existem lá na outra ponta? Entendi as necessidades, entendi a fundo o que está acontecendo e quanto está custando para aquela pessoa que eu estou falando não ter o meu produto ou não ter a minha solução. Agora eu vou mostrar a realização do sonho dele. A gente chama isso de apresentar a solução. Nesse momento, você vai mostrar o quanto que você transforma a vida daquela pessoa, a vida daquela empresa, o resultado daquele negócio, naquele resultado que ele sempre sonhou. Mesmo assim, existem duas coisas que ainda podem te tirar negócio. E a gente preparou um módulo inteiro sobre isso. Primeiro, como que eu tiro objeções? A objeção é tudo aquilo que faz com que o cliente não fecha o negócio contigo. Como é que você mapeia e tira essas objeções? A gente tem um módulo inteiro falando sobre isso. E por último, como é que você negocia? Quais são as técnicas mais eficientes de negociação que te permitam acelerar o teu fechamento e parar definitivamente da desconto? Então, nesse curso, você vai aprender tudo o que você precisa fazer para dominar a ciência por trás da conquista de novos clientes. E nele vai ter uma estrutura completa de como você dobra as suas vendas. Agora é importante. Além do curso, a gente separou uma série de bônus especiais para potencializar ainda mais as chances de sucesso. Na verdade, quando eu fui negociar com o meu time, entregar esses bônus para quem acompanhou o desafio de 21 dias, eu tive um problema. Meu tio falou, cara, Thiago, está maluco, cara. A gente não pode fazer isso. Não dá. Mas mais do que te ter como aluno, a gente começou um movimento. E nesse movimento, a gente quer reconhecer as pessoas que realmente querem transformar o seu negócio. Eu estou aqui para ir junto contigo. Levar o teu negócio para o próximo nível. Mostrar que sim, é possível dar certo no Brasil. É possível ter vendas. Independente da economia, independente do teu time, independente da tua capacidade de investimento. Esse mesmo processo que você vai aprender dentro do dobrando as suas vendas, só que eu apliquei na Growth Machine. Foi o que me permitiu começar um negócio do zero. Que no teu primeiro ano de vida faturou 1 milhão e 200. E que nesse momento, está caminhando para dobrar o nosso resultado. Nós temos chances reais de fazer o dobro do resultado que a gente fez no primeiro ano. Tudo isso sendo visto como referência. Muito importante. E eu não estou falando de alguém que nasceu vendedor. Estou falando de alguém que já quebrou uma empresa por não saber vender. E a partir do momento que se deparou com esse método e aplicou isso no seu negócio, está colhendo os melhores dias da sua vida. Está podendo tirar férias a cada dois meses. Está podendo dar tempo para a esposa. Está podendo dar tempo para a sua família. Está podendo tirar outros projetos da gaveta. Porque uma vez que a minha empresa funciona no automático e que a minha vida acontece, mesmo que o senhor está lá, eu vou para um outro patamar. Eu vou para uma outra qualidade de vida. Um bônus muito especial que eu separei é o ingresso VIP do Growth Day. O Growth Day é a minha imersão de oito horas, onde quem participa do Growth Day conhece um conceito chamado máquina de vendas e entende tudo o que precisa implementar na prática, tirando dúvidas comigo, ouvindo e vendo exatamente um passo a passo de como transforma a sua empresa em uma máquina de vendas. O ingresso VIP do Growth Day, para quem for comprar agora, lá no site da Growth Machine, ele sai a R$897. Nesse ingresso você fica numa área mais próxima do palco e no final do evento você tem direito a algumas horas de mentoria junto comigo, junto com o grupo. Ali você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai poder me perguntar, Thiago, eu estou tentando fazer isso e ele não está funcionando. Ô Thiago, já implementei esse processo, colhi esse resultado, agora eu estou com uma dúvida de como é que eu faço para aumentar isso. Então você vai ter um tempo exclusivo comigo num grupo muito restrito. Esse ingresso, ele custa R$897,00. Se você for comprar ele no meu site hoje. O kit, curso dobrando vendas, mais planilhas que nós utilizamos dentro da Growth Machine, do Templates, dentro do nosso projeto de consultoria, ali, cara, praticamente tem uma máquina de vendas com cada um dos modelos que você precisa implantar. De como você faz um bom script de ligação, de como você faz um bom modelo de e-mail para ir atrás do seu cliente, como você controla a tua produtividade ou a produtividade do teu time. Somando essa brincadeira, o curso ele sairia por R$997,00. É isso que você vai comprar no final do desafio de 21 dias. Depois que acabar o nosso desafio, ele vai estar disponível para você comprar por R$997,00. Apenas o curso. Essas planilhas, a gente não vende elas. Elas só estão presentes dentro dos nossos consultorias e são usadas especificamente pela Growth Machine. Um terceiro item que a gente preparou para o nosso bônus é o curso Mindset Campeão. Na verdade, esse é um módulo do curso Vendedor de Autoperformance. Dele eu explico como o teu modelo mental pode te ajudar a chegar no resultado, pode te motivar ou pode te derrubar. É muito importante. Por mais que você tenha um framework completo, todas as ferramentas que você precisa para conquistar mais clientes, no Mindset, você vai entender que você pode ainda se sabotar. Você pode ainda não ter resultado se a tua cabeça, se o teu foco não estiver no lugar certo. E o mais importante de tudo é que eu parei para o final. Muita gente, durante o desafio de 21 dias, ficou me mandando mensagem falando Tiago, eu queria ver de novo essa live. Tiago, foi fantástica a palestra do Malavota. Tiago, foi muito boa a palestra do Tiago Cons. Tiago, aprendi muito com o Marcos Marques. Aprendi muito com o Diego Gomes. Aprendi muito com o Celso, com o Leonardo Smith, com a Renata Centuro, com o João Bogado. Cara, os maiores especialistas de vendas do Brasil passaram por essas lives. Foram 21 dias que, ao todo, a gente executou mostrando tudo que uma empresa precisa para efetivamente conseguir conquistar mais clientes. Eu não podia deixar isso disponível porque isso foi um acordo que eu fiz com cada um desses palestrantes e também porque é um conteúdo muito exclusivo. Eu precisava de pessoas efetivamente dedicadas e comprometidas em ter esse resultado. Mas como você chegou até aqui, como você está disposto a dar o próximo passo, como você está disposto a transformar a sua vida, a gente jogou cada uma dessas lives dentro da nossa plataforma e quem se inscrever, quem se tornar aluno do Dobrando Suas Vendas vai levar junto essas 21 lives. Isso não estará disponível para mais ninguém. Esse pacote é um pacote muito exclusivo que a gente quer entregar apenas para as empresas que estão comprometidas a irem para o próximo nível, a irem para o próximo patamar. Esse pacote inteiro, se a gente fosse somar cada um desses itens e quanto ele custaria se você quisesse comprar, ele agora, ele sairia por 3.788 reais. Esses 3.788 reais é um valor absolutamente justo. A mentoria e uma palestra de cada uma dessas pessoas que passou ali sozinho já dá muito mais que esse valor. E o próprio curso Dobrando Suas Vendas mais o Kit e mais o Growth Day também seria um valor muito superior a isso. Poder ficar 8 horas junto comigo, poder ter uma estrutura completa seria um valor mais do que justo 3.788 reais. Só que eu fiz um acordo com o meu time. Eu falei, não, cara, eu quero ajudar o máximo de gente. A gente vai ter um movimento aqui. A gente vai, efetivamente, transformar a vida de vocês que acompanharam esse desafio. Agora, muito importante, antes de eu falar do valor, em especial, o Growth Day, ele tem uma limitação física. Ele é um evento presencial. Cabem poucas pessoas ali dentro. Então, eu só posso disponibilizar 30 vagas no Growth Day. O próximo Growth Day vai acontecer em São Paulo no final do mês de outubro. Mas você vai poder usar essa entrada VIP nos próximos 12 meses em qualquer Growth Day que a gente realize. Seja na sua cidade, seja em uma outra região, você vai ter esse passo. Você vai ter que pagar apenas uma pequena taxa para guardar a sua vaga. A gente no passado já permitiu que fosse sem taxa, mas algumas pessoas bloqueavam a vaga, não iam e tiravam o direito de uma pessoa que queria comprar e pagar por ela. Então, a gente botou uma taxa simbólica só para garantir que as pessoas que se matricularem no Growth Day efetivamente vão. esse pacote inteiro o valor correto dele seria 3.788 ele vai sair por 497 reais podendo ser parcelado em até 12 vezes. Agora, muito importante só os 30 primeiros matriculados terão acesso à entrada VIP. Os demais vão ter acesso a todos os bônus mas não vão ter acesso à entrada VIP. Todo esse pacote a gente preparou porque de fato eu quero ver uma transformação dentro do teu negócio. Muita gente me pergunta Tiago, mas será que isso serve para o meu negócio? Será que eu vou conseguir implementar? Será que eu vou ter tempo para fazer tudo isso acontecer? Primeiro, o primeiro módulo ele já é transformador. Só que você implantar ele você já vai ver o teu resultado mudando e a tua empresa acontecendo. Mas além disso eu decidi assumir esse risco. Você tem 15 dias para ir lá acompanhar esse conteúdo. Se por acaso você vê qualquer coisa que não te agrade se você entender que o conteúdo não é para você se você entender que você não tem tempo se você entender que você não quer continuar sendo um aluno do Dobrando Suas Vendas é só você mandar um e-mail para atendimento arroba golfmachine.com.br solicitando seu dinheiro de volta que a gente faz questão de te devolver 100% do valor. Esses 15 dias o risco é totalmente nosso. Se tiver qualquer coisa que te desagrade dentro do Dobrando Suas Vendas mandou um e-mail esse dinheiro volta para você. Tiago, mas o meu sócio eu não sei se ele vai implementar ou você assume o protagonismo e a transformação da tua empresa ou você vai eternamente ficar reclamando dos resultados que você merece conquistar e hoje você não está usufruindo. Tiago, não sei se eu vou ter tempo para botar tudo isso para funcionar. Tempo, todos nós temos. Todos nós temos 24 horas dentro de um dia. A gente trabalha 9, 14 horas mas eu te garanto que o teu problema não é tempo. O teu problema é prioridade. Se o teu negócio não é prioridade se você não quer ser grande se você não quer crescer se você não quer ir para o próximo nível eu entendo. Apenas aceite que você não vai ter uma empresa de sucesso e que você vai correr um risco muito grande de não chegar no resultado que você merece. O resultado e o potencial que o teu negócio efetivamente tem. Ninguém começa uma empresa para não dar certo eu sei disso. Agora, as decisões que você toma e os compromissos que você assume é que fazem a diferença entre você conseguir ter uma empresa que dobra suas vendas ter uma empresa que domina a conquista de novos clientes ou ter uma empresa que depende da indicação e que anda de lado abrindo mão de um futuro fantástico de uma vida sensacional que você poderia ter. Às vezes a gente precisa tomar decisões abrir mão de um resultado a curto prazo para poder construir um negócio maior. Então, ah, Thiago eu não sei se eu vou ter dinheiro para investir na estruturação da minha máquina de vendas não precisa o que a gente preparou no Dobrando Vendas são processos e ferramentas que você faz de onde você está você não vai precisar contratar nenhum software você não vai precisar investir em nenhuma ferramenta você não vai precisar contratar mais ninguém dentro da sua empresa você vai precisar seguir aquilo que ele explica dentro do Dobrando Suas Vendas eu comecei a Growth Machine gastando 800 reais por mês no primeiro ano a gente faturou 1 milhão e 200 eu e um freelancer hoje a gente já tem uma estrutura a gente já tem uma equipe mas 100% do dinheiro que nos permitiu investir na nossa empresa ele foi gerado a partir desse mesmo processo que você vai aprender e que você vai implementar rapidamente dentro do teu negócio e ver a tua história mudando agora cara não espera as inscrições vão ficar abertas por muito pouco tempo essas vagas elas são limitadas como eu já expliquei principalmente a questão do Growth Day mas a gente quer dar uma atenção muito próxima para cada uma das pessoas que vão se inscrever e vão participar dessa turma por isso a gente está limitando então ele vai ficar aberto até essas vagas estarem no ar ou até o final do nosso prazo de inscrição se por acaso você quer de fato transformar o teu negócio aproveita agora porque você vai poder ter uma oportunidade real e sólida de aproveitar todo o potencial que o teu negócio tem explorar toda a recuperação econômica que está pela frente de explorar todas as oportunidades no melhor semestre do ano que é o segundo semestre eu estou te esperando do outro lado e vamos pra cima e vamos lá e vamos lá Legenda por Sônia Ruberti